Roqueiros e Vilhozeiros, estamos de volta com mais um episódio de Vilhozeiros E nessa quarta entrevista, nós temos nada mais nada menos que ele Marino Dias do canal Marino Dias Você não perde por esperar esse papo espetacular A gente vai passar a vinheta e já volta Peraí Tá gravando, tá gravando, pronto Finalmente, meu amigo Marino Dias do canal Marino Dias aí com a gente Pô cara, que prazer mano Salve galera, eu sou o Marino Dias do canal Marino Dias Pô, pode crer, valeu Pô, grande prazer participar do canal aí, eu sou grande fã do canal Imagina cara Grande prazer participar desse quadro novo Pô, sem palavras, cara A gente cria o quadro e não sabe nem se vai dar certo, né cara Pô cara, mas... Começou a gostar, pô Eu falei assim... Eu não achado muito legal o teu quadro novo aí, pô, maravilhoso Eu falei assim, eu não posso fazer esse quadro sem o Marino Dias, cara Que é um... Meu, tem como dar um pause aí Que deu um desidente O seu ouvinte você derrubou Vai lá Música Bom, vamos de novo lá, meu Não, vamos seguir aqui, não tem? Tá tranquilo, brother Brother, um prazerzaço ter você Obrigado por ter aceitado o convite aí de participar, viu? Pô, apresentando o meu, cara De verdade mesmo E eu nem lembro como que eu conheci seu canal, cara Mas assim, eu lembro que quando eu vi o primeiro vídeo que eu vi Eu achei massa demais, brother, teu canal Parabéns mesmo, viu, cara? Valeu É um prazer fazer esse crossover aí de canais A ideia é essa mesmo A gente trocar ideia com outros colecionadores Conhecer do colecionador Conhecer da coleção dele, obviamente Mas contar um pouco daquilo que ninguém vê também, né, brother? É fácil ver o cara ali falando na frente Mas, né, todo mundo vê as pingas que a gente toma Mas ninguém vê os tombos, né, brother? Como diz o nosso amigo Wes, né? Que ele fez o canal, né? Que ele era um cara envergonhado, né? Pois é, ele falou que criou o personagem Ficava mais prático, né? E eu, cara, eu criei o canal, cara, do Marino Dias, meu Foi, eu não me lembro de umas tags Sobre tag do CD, tag do vinil Lá por 2018 E eu resolvi fazer um vídeo Falando sobre a tag com a diretora do canal Na época bem pequenininha, com uns 9 anos Segurando o celular, cara Então, foi bem engraçado E aí nós começamos a... Quantos anos você tem o canal? A criar os canais O canal Quantos anos tem o canal? Cara, o canal... Um ano e meio, mais ou menos Tem o canal Tem um ano e meio e aí desde... É, eu tenho outros vídeos já de anos Mas sobre colecionismo Faz um ano e meio, mais ou menos Que eu falo sobre vinil CDs Colecionismo, em geral Mas sempre focado Não, e primeiro que eu tenho que dizer, né, brother Primeiro que eu tenho que dizer Que você colocar o seu nome num canal É muita moral, entendeu? Porque você... Pô, valeu! Canal Marino Dias É legal pra caramba Agora, quem que vai querer ver um canal Chamado Canal do Anderson, mano? Ninguém vai querer ver essa porra Porque eu olharia, né? Como eu olho, né? Eu curto ser o teu fã pra caramba Não, mas assim, mano Até você vê o conteúdo Mas quem olha o nome do canal Pra entrar pra ver o conteúdo Não vai ver pelo nome Mas o Marino... É, eu meio que uso... Eu uso o meu nome Tipo um arroba, assim, sabe? Tanto profissional Pessoal E pro canal Assim, eu uso o Marino Dias Não, e é o nome que funciona, né? A sonoridade dele funciona Bem legal Valeu, valeu, valeu E aí eu comecei a fazer o canal E comecei a falar sobre o Mercúlio Que meio que... Nesse mundo de internet Que as pessoas começaram a parar E de visitar as outras pessoas Eu tinha um hábito de convidar meus amigos Pra convidar pra escutar vinil Ouvir CD Falar sobre música, né? E esses meus amigos começaram a ficar só na internet Em redes sociais, etc e tal Aí eu resolvi Fazer um canal E falar sobre as coisas que eu tenho Coleções que eu tenho E aí depois comecei Com a ajuda da minha filha Que é a Mariana Dias A diretora do canal Que todos conhecem, né? E ela começou a me ajudar nos bastidores Assim, de me entregar os CDs De fazer o script De fazer as perguntas, etc e tal E aí o pessoal começou a perguntar dela E ela começou a participar do canal E assim a gente foi As pessoas começaram a conhecer A diretora do canal Não, cara E é legal demais A interação que vocês dois têm É massa demais Salve, galera Eu sou Mariana Dias Eu sou Mariana Dias E nós estamos no canal Mariana Dias Seja bem-vindo ao meu canal Muito obrigado Um negócio que eu acho muito legal Assim Que também você acabou desenvolvendo Ou elas desenvolveram o gosto Pela música E o vinil também, né? Ela ouve o vinil? Ela gosta de pegar o vinil? Cara A Mariana é assim Além da Mariana Eu tenho o meu filho Eu tenho O fã do Linkin Park Linkin Park Mas quem participa mais do Que a Mariana é minha filha Pra quem não conhece Eu tenho uma filha A Mariana Dias, né? Que ela tem 12 anos E participa do canal Ela é diretora do canal E ela tem a coleção De vinil dela Ela tem a coleção De CDs dela E a minha coleção aqui Que está só uma parte Dela aqui Ela participa total De escutar E tal Inclusive ela tem aqui Ela não está aqui agora Que ela está passeando Ela tem aqui O vinil da Hit Perry Duplo Que legal Ela tem a coleção dela Então E ela conhece Então desde que ela era muito bebê Ela cresceu Escutando Slayers E de si Replicantes E eu vi um vídeo A Mariana toca a bateria também Né, brother? Cara, a Mariana é o seguinte Ela é bem de bebê Muito bebezinha Tipo uns 3 aninhos Eu comecei a A ensinar ela a tocar Bateria no No Travesseiro Aham E aí E ela a vida toda Escutando Replicantes Slayers A gente de si Ramones Beatles Ela conhece tudo Então um sarro Que tu fala com Tiozão Assim Ela participa da conversa Tipo assim Com um grau de conhecimento Absurdo Não fala no mesmo nível É No mesmo nível Sabe Ela sabe Tudo O nome dos discos Ela conhece tudo É muito engraçado Então tu Ela conhece Palmy Death Slayer Beatles E ela é adolescente Ela gosta de K-pop Então agora tá Então ela chega numa vibe Que a diretora Que ela Papai Eu conheço tudo de rock E agora eu vou Pro K-pop Não E ela toca Uma banda com você Você tem uma E ela toca a bateria Ou você leva a sério mesmo A banda Não Ela toca Eu ensino ela a tocar A bateria Com seis anos E aí eu comecei a tocar Eu toco guitarra E bateria E aí Eu comecei a tocar Levar pro estúdio E tocar eu E ela Só assim Né Depois chamei Um baixista Depois E começamos a tocar E começamos a A tocar sempre Aí dá um tempo Aí existia Um brother meu Lá das antigas De 20 anos atrás Me convidou Marina Vamos fazer um som Só que eu não tenho Guitarrista Eu falei Não cara Eu toco guitarra Pá Mas eu não tenho Baterista Desde que eu levo Chego lá de uma Ondada com quem? Com a diretora O que que essa criança Tava fazendo Ela assim Tava pequena Cara Tava com a bateria E ele ficou meio Cara Montei a bateria Pra ela lá E ela já tinha Escutado as músicas Ela sentou E sentou E sentou Levar Sentou a mão Na bateria Sentou-lhe a mão E ela Tanto eu Quanto ela Nós somos muito Fãs do Fio Russo E aí Ela tem a mesma Eu falei pra ela Mariana Mas ó Eu vi alguns vídeos seus Tocando punk Ela tava tocando punk E tocar punk Ao contrário do que Muita gente diz Tocar bateria no punk Não é fácil Não, não, não Muita técnica ali Cara Então a base sonora Assim Dela Eu ensinei ela a tocar Começar com o Fio Russo E deixa em si Que é o Tactuque Tactuque Ramones Né Mas eu vi no Putinho dela aqui Só no Normal Marque Ramones Ali ó Marque Ramones Exatamente Eu falei Puta cara Que coisa linda Que coisa linda Muito obrigado E aí ela foi Aprimorando a técnica ali E eu fui aprimorando A bateria pra ela Ela foi crescendo Ela foi alcançando Vai aumentando Né Ela foi alcançando Ela começou a ficar Com mais força na mão Ela começou E aí ela foi Foi Que hoje eu levo ela Pra tocar cara Galera Galera Como é que foi Como é que foi Seu contato com vinil Assim Você deve ter a mesma idade Que eu Bem parecido Tenho 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 45 Isso Eu vou fazer Semana que vem 45 Então a gente tem A mesma idade Eu sempre Meus pais Sempre tiveram A gente sempre Em casa Teve né Um aparelho De um toca disco Eu sempre vi Meus pais Com discos Nas mãos Como é que foi Pra você Cara Esse contato O meu lance De colecionar vinil Começou em 86 Tá No dia das crianças Eu pedi em outubro de 86 Eu pedi o cabeça de dinossauro Sabe qual que eu pedi Mais ou menos Nessa época aí Foi nessa época Um pouquinho Eu não lembro Mas o meu primeiro disco Que eu pedi Foi o sexo Do traje Não Vou chegar lá Como é que se dá Um disco desse Pra criança Cara E aí o meu primeiro disco Os anos 80 Os anos 86 86 foi o O dia das crianças 86 foi o O cabeça de dinossauro Do titãs Tá Eu não morro de igreja E aí depois Do natal No natal O meu aniversário Uns meses depois Eu pedi o sexo Né Do Do traje Né Que Aqui É demais Eu recebi Eu ganhei o O cabeça de dinossauro Do titãs Com 12 anos Né Dia das crianças Bichos escrotos Aí eu tinha que baixar A parte De um se fuder Pra minha mãe Não ouvir Não ouvir Né E depois Uns meses depois Eu pedi o sexo Do Que foi na novela Breg chic Que o cara ficava pelado Lá É E aí você coleciona disco Desde aquela época Desde aquela época Desde aquela época No caso Eu Disco Fita cassete Enfim Mas eu sempre Sempre tentei Mesmo com fita cassete Né Você se desfez Disco Na época Naquela época Que todo mundo Fez os discos Já Não pontualmente Aquela época Assim Meu Não quero mais saber De disco Vou pegar CD Você fez isso Também Não 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 Cara Eu Assim como Tu O Wes Tiveram As histórias Né Tu Meio perdido Eu tive A minha época Que eu me desfiz Também Tá Eu já me desfiz Umas duas Três vezes Já Mas por questões Financeiras Né Não foi Por trocar de mídia Questões financeiras Né E aí Comprei de novo Umas três vezes Na minha vida E quando vende Marino Dá uma dor no coração Não dá Quando vende Cara Até hoje É uma coisa Eu posso ter o triplo Do que eu vendi Mas aquela coleção É Que eu vendi Nunca Nunca mais Aquela Que era tua Que era tua Que você comprou É Não é a mesma coisa Cara É uma Todo mundo tem Uma história O porquê Vendeu E a minha Foi por aperto Financeiro Cara Eu não consigo Até hoje Deglutir Aquela coleção Então Cada disco Que eu compro Então O que Que a minha vida Virou Comprar Todos os discos Que eu vendi O meu objetivo De coleção É comprar Todos os discos Que eu tive Que vender Só que Só que eu tenho Aquele negócio Que eu Quando eu compro O disco Que eu vendi Na época Que eu precisei vender Eu penso assim Pá Eu podia ter Comprado o outro Então eu tô Numa vibe De sempre Comprar Aquilo que eu Que você não tinha É Mas agora Eu tô Me adaptando Bem Sobre isso aí Eu tô A minha coleção Tá numa fase Assim Eu tô ainda Montando O básico Que eu tinha Da minha coleção Antiga E hoje Eu já tenho Mais discos Do que eu tinha Da minha primeira coleção Ah Eu também Eu também Eu tô com Quase Eu tô com uns Mil e quinhentos Mais ou menos Ah não Eu acho que eu nem Chego nisso Acho que eu não Chego aqui É Mas mesmo assim Aqueles mil e quinhentos Sempre tem Algum detalhe Que você não tem É Eu tenho um álbum Aqui do Do ICDC Que é o Dirty Deeds Australiano Raríssimo Raríssimo Caríssimo Esse é da original Pode pegar aí Pra nós Sim 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 É da original Da tua primeira coleção Esse Não Não É Também Não Na minha primeira coleção Eu vendi Ah tá Aí eu Eu tenho dois Olha Olha que coisa Alí Uma pequena fortuna Esses dois E mesmo assim Aquele primeiro Pra mim não me desse Porque eu era Aquele colecionador Clássico De comprar Aleatoriamente É Eu queria ter Uma estante De álbuns Gigante Eu era Aquele colecionador Que eu queria Eu queria Que as pessoas Eu queria sentar Na minha estante Tomar uma cerveja E olhar e dizer Nossa Quantos dias Que eu tenho Eu sou foda Sabe E aí Eu resolvi trocar Minha coleção O que que mudou Que eu vendi Tudo que eu não gostava Tudo que eu não gostava Vendi Troquei Doei Sabe Botei fora Fiz tudo E aí Comecei Eu passei uma época Comprando só o que eu gostava Death Metal Slayer Metal clássico Só metal E só Comecei a comprar Só o que eu gostava Depois Eu comecei a pensar Porra Mas será que O mundo inteiro Gosta de U2 Menos eu Será que o Brasil Todo gosta de Paralamas Menos eu Aí eu comecei E aí Com meu novo amor Com meu amor Aqui Novo não Conheci 18 anos já Ah Paralamas E eu comecei Devido a As plataformas digitais Spotify Deezer Comecei a escutar E comecei a aproveitar Os bons preços Dos CDs E comecei Em Em Sites de compra E venda Tipo LX Mercado Livre E etc E tal Comecei a comprar Coleções completas Dessas bandas Que eu Não gostava Beatles Engenheiros U2 E me apareceu Lá Tive a sorte Que agora parou De comprar Coleções completas Em CD Por preço De um álbum Importado Em vinil No caso E aí Eu acabei Comprando Esses álbuns E comecei Tirando os finais De semanas Para ouvir Tomando uma cerveja Cara É outra experiência E comecei a amar As bandas É Eu acho que Eu precisava Isso De alguém Me mostrar E eu comecei A gostar Mas tem a questão Da maturidade Tem a questão Da maturidade Também Tem Tem Cara O que aconteceu Teve uma época Que eu Eu comprava Muitos discos E eu não Absorvia o áudio O som Dos discos Não se dava Tempo de curtir Isso É quando eu comecei A comprar novamente Eles Agora Eu comecei A curtir E comecei A entender A obra Da banda Então hoje Tu viu os vídeos Que eu faço Eu falo do Ira Eu falo do Legião Slayer São tudo bandas Que eu comecei A descobrir Descobrir Coincidentemente A gente acabou Falando sobre As fases Das nossas vidas Que a gente Começa de um jeito E hoje Nós somos Pessoas Totalmente Diferentes Do que a gente Era Totalmente Com certeza E aí Eu queria te perguntar Uma coisa Você sempre falou Cara Meu negócio é rock Rock e pronto Só rock Qual foi o disco Que te despertou Pro rock? Foi esse aqui Esse aqui Jesus não tem dentes No País dos Banguelos Pra mim Um dos melhores Álbuns Nacionais E mais pesados Da história Ele veio depois Do Cabeça Dinossauro Não veio? Um ano depois Foi depois 87 Tá E o que que te chamou Nesse disco O que que te chamou Atenção nesse disco Que você falou Puta merda Cara É isso Que eu quero A música A música Aquela Lugar Nenhum Não Sou Brasileiro Cara Isso aí Me tornou Um adolescente De 13 anos Que me enlouqueceu Eu ia te perguntar Quantos anos foi isso? Com 13 anos 13 13 anos Enlouqueci Com a música Lugar Nenhum Isso aí Até hoje Eu ouço É os porquês da vida Você começa a perguntar As coisas É Cara E a música Lugar Nenhum Foi uma coisa Que me deu um baque Na minha vida Assim Muito jovem E é a música Que mudou A minha Percepção musical Aí você teve Aí você teve A época A época do adolescente Né cara Beleza 13 anos Ali você A gente meio que Não sabe quem é No mundo Que lugar ocupar Aí tem a época Do adolescente O Revolts Né A época Revolts O que que você Ouvia nessa época O que que você Fazia você ser intolerável A donzela de ferro É maravilhoso Iron Maiden Né meu Normal né Iron Maiden E Tá junto Tá Junto Tá E Que a banda Que eu conheci É o ACDC Né meu ACDC Não Esse aqui foi Total E Iron Maiden Mas o Iron Maiden E aí o Marino Dias Cresceu E começou a trabalhar Né cara Já começou a colocar No lugar Como diz aquela música Do Fábio Júnior Lá 20 e poucos anos Como O que que o Marino Dias Ouvia nos 20 e poucos anos Comecei a comprar Disco importado Continuou no ACDC Coisa rara Comecei a comprar É o primeiro disco Do 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 ACDC Não é Do ACDC Lançado só na Austrália E aí eu comecei Nessa época Comprar só disco importado Mano Tua coleção Ó Tua coleção Tá Pau a pau Pra do Gastão Viu velho Que ele quando falou Do ACDC Mostrou isso Ele também Tá Tá Cara A minha tá melhor Que a dele Tá louco Mano Eu tenho Eu tenho Cento e poucos itens Do ACDC Assim Compactos Box Mas nos 20 e poucos anos Eu comecei a comprar Umas raridades Assim né Tipo Vai lá Isso aqui TNT Aqui ó Australiano Aí você Tem o Marino Agora dos 30 anos Né mano A década dos 30 anos Do Marino Cara já tá maduro Já tá crescidão Já tá trabalhando sério O que que o Marino É escutar música séria né Parar com o Sockzinho Me 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 Slayer Slayer Cara como é que foi isso Velho Como é que foi Aí na minha vida ficou Eu gritaria só 35 Mais ou menos 34 Quando você deveria estar acalmando Você Foi mais extremo Exato Exato Falou bem Nos 34 35 Que eu tava ali Em CDC Era o Maiden Judas Priest Aquele metal clássico Sabe Eu não saia do metal clássico Titãs Que cansa né Que cansa um pouco né Ramones Não né É Chega uma hora que Que cansa Eu ouvi da mesma coisa né Eu não saia do rock clássico E do metal clássico Metal clássico Que eu chamo pessoal E Cid Ciaram Men Judas Priest Van Halen Ramones Punky rock Ramones Sex Pistols E não finge isso aí Tá E aí um brother meu Chegou e me apresentou Slayer O que que te chamou Atenção no Slayer Cara Me chamou a atenção No Slayer Era o peso Que eu precisava ouvir Que faltava na minha vida Musicalmente falando Aquele peso Eu comecei Estudando Rain in Blood Né Angel of Death Sabe Aquela Pauleira Comendo E aí dali Cara Eu comecei Pra Eu comecei Pra Pra Death Metal Dos 30 aos 40 Eu comecei Pra Death Metal Creator Comecei Pra Greencore Na Palm Death Aí comecei Pra Crisium Creator Aí comecei A solicitar O Thresh Mais pesado Do Testament E aí Cara E aí foi Que eu Peguei minha coleção De vinil De The Cutie E botei tudo fora Se desfez E escutei Só isso aí Até agora Há dois anos Atrás Até os 42 Tipo nosso amigo Leandro Andrade Homem Laranje Que não sorria Né Cara Só Pauleira Mas o Leandro O Leandro Eu acho que ele Tá mudando também Que agora Esse dia ele colocou Pink Floyd Colocou umas coisas Bem suaves Não Mas ele Não É como esse Do Leandro Andrade É a fama Que ele tem Ele não pode O Leandrão Não pode Quebrar a imagem dele Né E eu comecei A escutar Só Pauleira Um abraço Um abraço Pro Leandro Lá Um abraço Pro Leandro Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Homem Laranjo É isso aí É minha história O que o Marino Dias Está ouvindo Hoje Nos seus 40 e poucos anos Eu tô ouvindo Hoje Tô descobrindo músicas Tá Tô descobrindo Descobrindo O que eu Vou falar agora Não é que eu não conhecia É descobrir no sentido de Começar a gostar Metal sinfônico Épica Nightwish Tô descobrindo Pato Fu De bandas nacionais Cara Basicamente é isso Cara Eu tô Eu tô Curtindo Metal sinfônico Nightwish Épica Mas basicamente Agora eu tô numa vibe De descobrir Bandas novas Novas Metal sinfônico Eu tô no metal sinfônico Nightwish Dream Theater Dream Theater Puxa vida Cara Não atou a charada Meu Aqui ó Cara Dream Theater Pra mim Tem sido uma Uma descoberta Maravilhosa Cara Dream Theater Cara Cara Legal Isso aí É muito CD Então Dream Theater Nightwish Épica Comecei a descobrir Yes Comecei a descobrir Tudo Agora eu respondo A tua pergunta Dream Theater Épica Nightwish Yes Kim Quint Quint O O Yeah Hippie Comecei a escutar Progressivo Aí algumas curiosidades Da minha coleção Que eu tenho Tipo Tipo De bandas gaúchas Eu tenho esse Disco Raríssimo Cascaveletes Cascaveletes Não conheço Isso que é um single Com duas músicas Vale uma pequena fortuna Né Ah fortuna não Pode dizer Sabe Ah mas tem um valor Né cara Tem um valor Lógico que sim Esse aqui É assim ó Ele é um Butileque nacional Por curiosidade Pro canal aí do Meu vinil perdido Isso que é um Butileque nacional De anos 80 Que foi feito Trezentas cópias E é procurado No mundo todo O azul Foi lançado Não sei quantas cópias Em preto E o azul Trezentas cópias Caraca Isso é Tá avaliado Em dois Pó e meio Dois Pó e meio Sentimentalmente Falando Sentimentalmente Falando O que que É mais valioso Pra você Na sua coleção A minha coleção Do E.C. Tua coleção Do E.C. E a banda Eu tenho Ela completa Duas vezes Quase três Eu tenho Ela completa Em vinil nacional Tá Em vinil americano De época E em digipeque Até E os últimos Álbuns você tem? Todos 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 Os últimos Até o Ball Break Eu tenho Em LP O resto Eu tenho em CD E tem o O Box O Black Tracks Deluxe Tu pode botar ele Que eu não tenho aqui Que tá guardado Tá O Black Tracks Deluxe Que é uma caixa de som Eu tenho Cara Eu tenho uns Duzentos itens Do E.C. Mais ou menos Que legal Pra mais Bela coleção Pastas De reportagem Compactos Eu tenho compactos Assim uns Cinquenta compactos Dele Sete polegados Box Com bootlegs Cara Tem bastante coisa Meu Do 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 Maravilhoso Essa conversa Com você De verdade Estou muito feliz Muito obrigado Muito obrigado De verdade Pelo seu tempo Viu cara Por mostrar Sua coleção Aí Trouxe pop Super bacana Valeu Parabéns Parabéns pelo seu canal Tá bom A gente vai disponibilizar Obrigado A gente vai disponibilizar Então aí A entrevista Agora a galera Que tá vendo Aqui no meu Vinil perdido E o Marino Também vai receber Aí o vídeo Pra se ele quiser Lógico Subir lá no canal Dele também Subir pro meu Pode Pode acompanhar Lá também E dizer pra galera Acessar teu canal Aí também Né Marino Fala aí Curizada Acessa teu canal Marino Dias Que é meu canal E Cara Sucesso Do teu canal E Meus parabéns Aos meus inscritos Cara Boa cara Foi difícil Meu irmão Nossa Mas Eu faço parte Dos mil lá Você foi um dos primeiros Cara De verdade Com certeza Pô Muito obrigado Foi um prazer Agora a gente vai tirar uma foto Vamos fazer uma pose Pra sair lá Na capa do vídeo Né Cara Foi um prazer Participar do teu canal Um prazer assim Cara Eu sou um grande fã do teu canal Foi um prazer Participar aí Do teu canal Eu quero fazer parte aí Cara Sou teu fã Grande prazer Sucesso aí Eu também tô E aí ó Tamo junto irmão Valeu Fala pro meu Meus inscritos Um abraço Um abraço Valeu irmão Valeu mesmo Tchau 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 Tchau